Galera, bom dia, bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês podem ver aí, estou em uma casa aqui, né? Fui procurado para fazer um serviço. O que é que estava acontecendo aqui nessa casa? O proprietário informou que a caixa d'água estava transbordando por cima, pelo ladrão. E depois não deu conta do ladrão vencer, veio a transbordar por cima da caixa d'água. E aí eu vim aqui, hoje é domingo, domingo dia 13 de março. Vim aqui para estar olhando, dar uma verificada do que estava acontecendo. Normalmente é aquele problema da caixa estar enchendo por baixo. Isso aí quando o pessoal fala eu já sei o que, ah, a boia nova é trocada, então não tem outra coisa. É a caixa enchendo por baixo. Vim aqui, olhei como que seria a encanação da casa dele e observei isso aqui. Se vocês verem aqui, tem dois pisos diferentes. A gente está no banheiro aqui. Está vendo aqui? Foi trocado esse piso. Subi lá em cima na caixa d'água. Não tinha resiste na saída da caixa. Ele tinha colocado uma válvula de retenção por esse motivo. Colocou uma válvula de retenção na saída da caixa, mas mesmo assim funcionou uns dias depois. Não resolveu o problema. Voltou a transbordar. E aí, observando lá em cima, na caixa d'água na saída só tem um cano de 50 milímetros que sai da caixa e já desce pela parede. Não tem outro indo para a cozinha nem para a área de serviço. Então, pelo piso que foi tirado aqui, eu vi que onde que estaria passando água da rua para o fundo da caixa d'água, no tubo de saída? Aqui, no banheiro. Aqui, desce o tubo de 50, que é da válvula aqui. Aqui está o resíduo da válvula, a base da válvula. O que o cara fez? De alguma forma, ele colocou um T aqui. Não sei o que ele fez aqui. Colocou um resíduo. E o proprietário também falou que ele não sabia para que seria esse resíduo. Abria, fechava, continuava saindo água no chuveiro. Por quê? Se ele mantesse ele fechado ou aberto, estava saindo. Quando ele fechava, estava saindo água da rua. Quando ele abria, estava saindo água da rua e da caixa, ao mesmo tempo. Porque abriu e ficou utilizando as duas águas. Aí, como que funciona aqui? Esse resíduo aqui, a água vem para a descarga e antes ela vai para lá, para o chuveiro. A água da rua vem para o outro lado e vai para o chuveiro também. Se esse resíduo estiver aberto e tiver água na rua, a água vem, passa lá pelo banheiro ali do lado do box, vem, passa por aqui e entra no tubo da descarga que sobe. Ele sobe, provavelmente ela vai encher por baixo. Com certeza. O que é que eu fiz? Agora eu utilizei uma válvula de retenção de 25 milímetros lá no cavalete de entrada e pedir para ele manter esse registro, que ele está ligado no tubo de saída da caixa, manter ele sempre fechado. Manter ele fechado. Na hora que ele viu que faltou água na rua, aí, como tem a válvula de retenção lá, ele vem aqui, abre esse registro, vai entrar no sistema água da caixa. Agora, ele viu que chegou a água da rua, voltou, ele vai vir aqui só fechar o registro novamente. Beleza? Aqui ficou errado? Ficou um serviço errado de quem fez? Ficou um serviço que ficou bom. Só que, tipo, não é só chegar e fazer isso aqui e vai resolver o problema, não. Porque a água vai chegar aqui e vai embora para a rua. Então, não é só chegar aqui e colocar esse registro. Ele teria que ter colocado a válvula de retenção na saída. Se ele tivesse colocado a válvula de retenção lá e tivesse explicado para o proprietário, ó, aqui funciona dessa maneira, tal e tal e tal, o cliente, o proprietário, né, que seria o cliente dele, ele iria entender. Não, beleza. O cara ia estar ciente. Passou a casa para um segundo ou um terceiro, tem que falar a mesma coisa. Porque, senão, o cara chega aqui e não sabe de nada, né? Não foi ele que construiu, então, não sabe o que está acontecendo na casa. Mas, como eu já entendo, eu já vi que o problema estava aqui, ó. Entenderam? Agora, ele vai manter ele fechado. Coloquei a válvula de retenção lá. Agora, vai ficar normal. Não vai ter mais problema de estar transbordando na caixa d'água. Beleza? E a válvula de retenção lá de cima, praticamente, a de 50 que tinha colocado lá, vai ficar inutilizada, né? Por que que eu identifiquei que o problema era aqui? Por quê? Em todos os outros pontos da casa, é tudo água da tubulação direto da rua. Como, lá em cima, eu só tenho um cano descendo, então, a ligação estava aqui, ó. Na hora que eu fechei aqui, e abri a água da rua, a água saiu forte. Na hora que eu abri, abri aqui, e fechei o hidrômetro lá da rua, o resiste da rua, aqui saiu fraquinha, porque a caixa, ele manteu ela fechada, vazia a noite todinha, então, a caixa ficou vazia. Então, saiu bem pouquinha água, tá? Tipo, aqui agora, ó. Aqui agora, tá com água da rua. Se eu abrir aqui, agora vai sair forte. Por quê? Essa água é da rua. Tá? Essa é a água da rua. Se eu for lá na frente agora, e fechar o registro, essa água vai afracar, vai parar. Ela vai parar. Aí, se eu vir aqui, com o registro da rua fechado, e abrir esse, aí vai vir a água da caixa, e entra no sistema de lá. Beleza? Então, pessoal, para quem vai fazer esse serviço, ah, eu entendo um pouco de encanamento, o cara foi chamado, me chamou para me fazer isso aqui, ele quer a água da rua, e a água da caixa, observa bem o que você vai fazer, para não fazer cagada. Porque tem muita gente fazendo, realmente é cagada. Depois, o cliente só sofre. Você, não vai ter mais indicação de ninguém, você fazer esse serviço, que não está correto, né? E provavelmente, você vai só caindo no mercado de trabalho aí. Tá bom? Então, procura. Se você ver que não dá conta, deixa, manda o cara, não, eu não mexo com isso, procura um profissional, que entenda, porque é mais bonito falar isso, do que chegar e fazer uma coisa que você não entende. Encanamento, não é só chegar e colar cano, não, pessoal. Tem que entender cada funcionalidade da tubulação. Tá? Então, quem gostou do vídeo, quem gostou da dica, deixa nos comentários aí, dá um joinha. Tá bom? E fica todos com Deus, e até o próximo vídeo. E se não for inscrito, se inscreve no canal aí. Beleza? Fica todos com Deus, e até a próxima. Tchau.